Esse é o nosso Agora. A Cláudia já foi pra casa pra ver se consegue ainda participar da Peixaria do Almirante de hoje, que é o nosso Agora premiado de hoje, viu? Mas você que tá aí do outro lado também pode participar. É muito fácil, é só ligar a 3307-3950 e você liga o 3307-3950. Só pras nossas promoções. Os outros telefones estão aqui pra você poder fazer a sua reclamação, fazer a sua denúncia. Eu quero aproveitar pra mandar um outro beijo. Posso mandar? Alisson, eu mandei mais uma foto aí no grupo do Agora. Quero mandar um beijo pra Laurinha. A Laura, que é filha da Paulinha e do Aldemir, que é a do nosso café lá da esquina, lá perto de casa. Não é muito perto de casa não, mas é onde eu tomo café de vez em quando. Cadê a fotinha dela? Tenta colocar aí, Alisson. Tentou? Puxou aí a foto da Laurinha, que tá fazendo quatro meses. Será que é isso, Paulinha? Será que eu vou errar? Um grande beijo pra Laurinha, um grande beijo pra Aldemir e um grande beijo pra todo mundo dessa família linda, Paulinha, todo mundo, tá? Olha só, gente, são 11 horas e 18 minutos. Sexta-feira, 13 de janeiro. A gente começou o programa hoje, mas amanhã é 14 de janeiro. Te lembra alguma coisa? Eu sei subar. Não vai mostrar meu pé, não? A pessoa tá morrendo de sambar aqui, ninguém mostra o pé? Rude, meu filho, tu tá em que mundo? Me diz, Rude. Eu posso até não saber não só outra coisa, mas o sambinho quer o galho. E Fred Rocha aqui também. Olha a menina, minha gente. Olha isso. Olha isso, minha gente. Olha isso. Tá vendo? Aprenda. Praça 14 de janeiro, aniversário amanhã e o Fred tá lá acompanhando a festança. Fred Rocha, me conta. Tu tá bem, hein, Fred? Muito bom dia, Márcia Lasmar. Bom dia a todos que estão acompanhando o programa agora. Nós estamos aqui na quadra da Escola de Samba Vitória Regia, na Praça 14. Isso porque estamos acompanhando os preparativos para o aniversário aqui do bairro. Serão três dias de festa e não há como falar da Praça 14 sem falar da Vitória Regia, que afinal é a gremiação também que ajuda a promover há 41 anos esta festa aqui no bairro. Vão ser três dias de muita diversão por aqui. As ruas aqui no entorno da quadra vão estar interdigadas para facilitar ainda mais a festa, tanto para os moradores aqui no bairro, quanto para os visitantes de todas as zonas aqui da Capical. Daqui a pouco a gente vai voltar mais uma vez a falar ao vivo aqui da quadra da Escola de Samba, porque a gente vai falar das atrações. Serão 45, vai ter até gravação de DVD. Você com certeza não pode perder isso aí. E a gente também vai mostrar um pouco, lógico, da Escola de Samba Vitória Regia, a gremiação, uma das tradicionais aqui da Capical. Você também vai ter uma prévia do Carnaval do ano que vem. O pessoal já está se preparando, né? Isso aqui já é o Samba Enredo de 2017. Então tem muita coisa boa no programa agora. Você não saia daí que daqui a pouco a gente vai voltar com mais essas informações aqui desta festa do bairro da Praça 14. Mas, Alasmal, volto com você. É difícil. Olha, você está acompanhando aí os preparativos para a comemoração dos 132 anos da Praça 14 de Janeiro, que vai ser amanhã. Que dia amanhã? 14, 14 de janeiro. Vai ser amanhã a festa. E aí a gente já está vendo ali a Vitória Regia toda preparada, com os sambistas, as meninas dando um show e um banho. E muita gente que não sabe sambar. Não vou dizer meu nome não, mas é por aí, né? Muita gente que não sabe sambar. O sambista estava ali, olha, fazendo coraçãozinho. Porque ele sabe o que é um beijinho, peixinho, o coração explode. Está todo mundo ali com os pés aquecidos, mostrando que é samba de verdade. Um grande beijo para todo mundo da Vitória Regia. Um grande beijo para a Praça 14 de Janeiro, que está fazendo aniversário e vai ser uma festança. Daqui a pouquinho o Fred Rocha vem de lá trazendo quais são as atrações, dizendo aí quem vai lá tocar, quem vai poder ir para lá. Todo mundo normalmente sempre comemora junto com a Praça 14 de Janeiro. E olha aí, já é o samba enredo desse ano de 2017, já fazendo um pré-aquecimento aí no Carnaval, que é a final do dia de Fevereiro. Então você que está acompanhando o programa da comunidade, fica ligado aí que a gente vai trazer daqui a pouquinho esse aquecimento. esse aquecimento todo dessa comemoração. O Fred Rocha está me dizendo que a festa é hoje. Eles fazem a virada para poder fazer a contagem regressiva dos 122 anos. Então começa hoje, mas vai se estender até amanhã, porque amanhã mesmo é que é o dia aniversário do bairro. E a gente vai mostrar para você aí como é que está essa festa toda aí. Quem não tiver, quem acha, né? Quem acha aí que vai ter um lugar assim para comemorar, o lugar é lá. O lugar hoje é lá na Praça 14, lá na Vitória Regi. E você que está aí do outro lado vai poder acompanhar essa festança. 45 atrações. O Fred Rocha trouxe para a gente aí mais ou menos uma prévia de como é que vai ser essa festa toda. 45 atrações. Haja festa, viu? Haja folia para essa comemoração toda. Começa hoje. Quem vai comemorar junto com a Praça 14 tem que ir para lá hoje, porque meia-noite vai ser a contagem regressiva do aniversário de 132 anos da Praça 14 de janeiro. E o negócio lá já está aquecido, viu? O negócio lá já está é bom. Está bom, está ótimo. O negócio lá está é ótimo. 11 horas e 23 minutos. Daqui a pouquinho o Fred Rocha volta de lá para trazer para a gente outras informações desse super dia. Mas olha só, gente, é muita festa na cidade, é muita festa lá na Praça 14. Tem lugar que não tem muita coisa para comemorar, não, porque o perigo é constante. Por exemplo, os moradores da BR-174 que precisam o tempo todo passar pela via ali, passar na estrada de Balbina, passar e ir para o Presidente Figueiredo. E eles estão aí passando sempre com uma série de riscos, uma série de perigos. Só que existe uma boa notícia, né? O Jackson Salvaterra vai trazer para a gente que as obras de recuperação da rodovia já começaram. Só que a rodovia ainda oferece riscos aos motoristas. Vamos acompanhar a reportagem de Jackson Salvaterra aqui na tela. A recuperação da cratera formada no quilômetro 14 da M240, que liga a Presidente Figueiredo até a Vila de Balbina, começou ontem e deve durar cerca de 90 dias. Duas máquinas fazem os trabalhos. Primeiro fazendo os esteios todinho da base dela, de baixo, para ela vir subindo conforme de 40 em 40 centímetros, nós estamos compactando, batendo e compactando para fazer o pé, até chegar no nível ideal para se colocar o asfalto. Devido às chuvas dos últimos dias na região, os buracos vinham aumentando e traziam risco aos motoristas, principalmente à noite. O motorista pode trafegar mais tranquilamente, né? Apenas com cuidado quando chegar naquela região ali do quilômetro 13 para o 14, porque as máquinas estão na pista e os homens também trabalhando lá. Uma equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura esteve no local e acompanhou a execução das obras. Devido à manutenção da via, eles pedem mais atenção dos motoristas. A atenção nesses pontos tem que ser redobrada. E com certeza eu vou pedir para a parte de sinalização noturna, a ser bem sinalizada aqui, mais de... Olha, você está vendo agora a chuva que está vindo. Então eu acho que mais umas três semanas esses pontos serão solucionados. Três crateras se formaram há mais de um ano ao longo da estrada de Balbina e segundo os responsáveis pela recuperação, depois do serviço de terraplenagem, iniciam os serviços de tapa-buraco e sinalização da estrada, que tem 86 quilômetros de extensão. Três crateras. Quer dizer, dava para evitar se chegar nesse ponto, né? E quanto pior vai ficando a situação da infraestrutura, mais dinheiro é gasto para recuperar a via. A gente está vendo aí, ainda bem que as obras estão em andamento, a gente está vendo que o pessoal, que é o dono do gado, né? Que é o secretário de obras, está ali de olho para poder acompanhar a obra. Só que a chuva atrapalha, realmente atrapalha. Hoje cedo, já que o Sossalvaterra estava conversando conosco ali pelo nosso grupo, e ele umas nove e meia da manhã, mais ou menos, ele disse, vai chover, está chovendo em Presidente Figueiredo. Quando ele dá essa satisfação para a gente, ele está querendo dizer o quê? Vamos redobrar a atenção e vamos ter cuidado aqui, por causa desse caminho todo. Eu quero crer, como a gente viu ali, já fechando ali o tempo, né? Ele estava em Presidente Figueiredo, a gente está falando da estrada que dá acesso à... da estrada de Balbina, que é caminho de Presidente Figueiredo. É caminho de Presidente Figueiredo. Só que como a gente viu ali, estava muito escuro atrás ali do secretário de obras, a gente está vendo o tempo fechado ali. E eu quero acreditar que essa chuva toda, quando ele deu essa satisfação para a gente, dizendo, está chovendo em Presidente Figueiredo, pode ser que também tenha chovido ali em Balbina. Só que a gente está acompanhando aí esse trabalho todo, e principalmente, sabe o que a gente vê? É uma boa vontade enorme, porque não está esperando acabar a época de chuva para poder fazer essa obra. E essa obra, ela não pode realmente ser interrompida. E é uma obra que tem que... é uma manutenção. A gente não pode esperar a coisa, perder ali o controle, e principalmente, tomar uma proporção exagerada para trazer um prejuízo enorme para quem está andando ali pela rodovia, para poder fazer a obra de manutenção. Três crateras. Esse tipo de obra, esse tipo de rodovia, quando dá esse problema, e não é de hoje, não, que o Jackson Salva a Terra reclama isso, quando acontece isso aqui, é preciso fazer um trabalho preventivo. É preciso que toda a secretaria, que o órgão público vá com antecedência ao local, e principalmente, tome providências antes de se tomar essa proporção toda. Três crateras. É muito grave. É grave porque os motoristas, às vezes, precisam ali dirigir seus carros à noite, e corre um risco enorme. O que a gente recomenda nesse momento? Baixa velocidade. Nada de dirigir em alta velocidade na estrada. Já é uma estrada perigosa com muitas curvas. É essa característica ali que está indo para Presidente Figueiredo. E a estrada de Balbina também é uma estrada que precisa ser conduzida no seu carro em baixa velocidade, para evitar que coisas ruins aconteçam. Está vendo que a estrada está perigosa? Está vendo que tem três crateras? Não é só uma, são três crateras. Então, é preciso dirigir com cuidado e com cautela. Durante todo o percurso da AM 240, como o Jackson trouxe para a gente, e da BR-174 também. Então, vamos redobrar a atenção. São 11 horas e 29 minutos. A gente sai aqui de Presidente Figueiredo e vai para Maués, trazer informações sobre o ex-prefeito. A polícia apreendeu no sítio do ex-prefeito de Maués, Padre Carlos Góes, equipamentos, móveis, colchões e aparelhos de ar-condicionado comprados com dinheiro público para diversas repartições municipais e que estavam desaparecidos desde o fim do ano passado. Muitos dos objetos estavam com as placas de tombamento, o que indica que pertencem à prefeitura. Também foram encontradas na casa do ex-prefeito duas malas repletas de documentos públicos que serão levados para análise pericial. O ex-prefeito de Maués será indiciado por crime de peculato, que é desvio de dinheiro ou qualquer bem público para o próprio, para seu benefício. Gente, o padre, né? Um padre, meu Deus do céu, gente do céu. E aí, o que a arquidiocese faz? Opa, ele vai perdoar, né? É porque tem que perdoar, porque são 70 vezes 7, né? Que a gente tem que perdoar o padre. E quando ele foi eleito, ele gerou uma expectativa enorme. Porque todo mundo achava que o padre não ia fazer uma administração, todo mundo pensava, né? Que o padre não ia fazer uma administração sobre a corrupção. Sob a corrupção, né? Não, pode falar sim. O diretor está aqui dizendo aqui no meu ouvido que a gente não pode falar da administração dele, porque não sabe como foi. A administração dele até o último dia do mandato dele. Mas ele foi... Mas isso aí já não foi encontrado hoje. Mas estava desde quando? Não. Como é assim, né? A não ser que ele diga, olha, não, o sítio é meu, mas não fui eu que botei essas coisas lá, não. Ele vai dizer o quê? Guardando. O diretor está dizendo aqui que diz que tem os boatos que ele estava guardando. Guardando na casa dele. Bem público. Não, senhor, não convence. Se realmente foi isso que aconteceu e disse que estava guardando, aí não é lugar para ter bem público. O bem público tem que estar dentro do patrimônio público. E ele tem várias formas de fazer a guarda do material e ter cuidado com o bem público. Agora, o padre. A gente tentou falar com ele, por falar disso, diretor? O diretor está aborrecido comigo, né? Diretor, hã? Vai ser excomungado. O Iuto já está aqui, está dizendo que ele vai ser excomungado. São 11 horas e 32 minutos, ele ainda não se manifestou. A polícia está aí, vai fazer uma investigação, ele vai responder processo criminal por peculato. Peculato, como eu disse aqui na nota para você que está aí do outro lado, é quando você é funcionário público, servidor público e leva as coisas do órgão público que você trabalha. São 11 horas e 32 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Hoje é dia 13 de janeiro. É um ano de grandes expectativas, é um ano de grandes esperanças, principalmente para quem está desempregado. E tem muita gente desempregada e infelizmente se desempregou no ano de 2016, porque teve muita empresa que foi fechada por causa da crise, teve muita redução de cargos e de empregos e por causa disso muita gente está com o seguro desemprego e está na rua procurando emprego. E por causa disso, muitos desempregados estão procurando o CINE para poder fazer, pegar informações sobre cargos, sobre empregos, como é que você faz. E isso tem, olha, lotado o Sistema Nacional de Emprego. E o que acontece? A Marquinhos Pereira foi hoje cedo para trazer informações de como tem que ser a conduta de quem está indo ao CINE para pegar a sua informação. Tem outro jeito de pegar a informação que é para não sobrecarregar ali os atendentes que estão procurando emprego para quem já está cadastrado e quem já está muito bem informado. Vamos acompanhar no setup da Marquinhos Pereira que ela traz as informações para a gente aqui na tela. Marquinhos. Pois é, Márcia, todos os dias muita gente vem aqui ao CINE em busca de emprego, só que o caminho pode ser mais curto. Muita gente nem precisa enfrentar fila. Tem um site específico para isso e lá tem todas as vagas disponíveis. É isso, Ingrid? Como é que a pessoa precisa fazer? Ela vai no site, tem cadastro, não tem? Como é que funciona? O site funciona da seguinte forma. Você vai entrar no site do Mais Emprego. Esse site é vinculado com o MTE. Então, todas as vagas que estão cadastradas no CINE ela fica disponível nesse site. Então, você vai acessar, o seu login é o PIS, né? E tem a senha que ela é enviada para o e-mail, né? Após o cadastro tem esse review que é para o e-mail. E através desse login, dessa senha, você tem acesso às vagas do seu perfil. Então, é importante frisar para a população que não precisa vir dormir em filas. Você pode consultar a vaga nesse site. O que tiver de vaga no seu perfil vai aparecer. E nesse momento você pode fazer a reserva de vagas. Se você não conseguir imprimir aquela cartinha, você faz a reserva e vem para cá conosco, que nós temos como verificar no sistema que foi feita essa reserva. É porque a pessoa imagina o seguinte. Lá na internet, ela fala, ah, mas eu acho que deve ter alguma vaga que não está aqui, eu vou lá tentar. Não adianta, não tem, né? Não tem. Todas as vagas estão nesse sistema. O que acontece muito, a população acredita que vindo cedo para o CINE, ah, você é o primeiro da fila, eu vou ter acesso àquela vaga. E não é dessa maneira. A vaga é feita pelo perfil da empresa. A empresa nos encaminha o perfil, né? Desenhando o que ela quer, né? Que tipo de especialização, o que ela quer de determinada vaga, de determinada função. E a gente faz a triagem referente a este perfil. Então não é por ordem de chegada, é pelo perfil da vaga. Então é importante se qualificar, viu, galera? Muito obrigada pelas suas informações. Marquilze Pereira, para o Agora. Obrigada, Marquilze Pereira. Está vendo, gente? Não adianta querer se antecipar, chegar lá sem o cadastro, chegar lá sem a carta e aí vai dar com a cara na parede, vai sobrecarregar o sistema, vai ficar chateado porque não é atendido. É um setor que é lotado, né? A gente vê que tem muita gente desempregada. Quem fez todo o passo a passo, foi lá, se cadastrou, emitiu a carta, viu qual era o seu perfil de vagas e foi lá já com a documentação, vai ter prioridade. Por que vai ter prioridade? Porque vai já estar todo organizado, então vai ter prioridade. Então você que tem do outro lado, segue esse passo a passo, que é para não ficar de castigo lá na fila, esperando, sem ter nada na mão, sem saber para onde ir e o que fazer. Fica ligado você que tem do outro lado. São 11 horas e 36 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, vamos dar de assunto? Vamos lá, você que está aí do outro lado acompanhando a gente, tem dica para você. Quer saber uma dica? Show de bola? Então vem aqui comigo, porque dica é comigo. Pode dizer isso, diretor, comigo é? Pode, né? Eu já disse. Vem cá. Dê adeus à gordura localizada com a ajuda de Makeup Redutor de medidas. Veja aí esse depoimento de quem usa em Makeup Redutor. Eu tinha problemas com gordura localizada na região da barriga e pneuzinhos. Usei diversos produtos e não deu certo. E uma amiga me indicou em Makeup Redutor. Adorei, comecei a tomar as cápsulas, a passar o creme. Em poucas semanas comecei a ver o resultado e estou adorando e vou continuar usando com certeza. Viu só? E Makeup Redutor de medidas tem eficácia comprovada na redução da gordura abdominal e dos quadris. E Makeup Redutor age nas camadas mais profundas da pele, quebrando as moléculas de gordura mais resistentes. E não importa se é verão ou não, para reduzir uma barriguinha aquele pneuzinho, viu? Use você também em Makeup Redutor de medidas. Makeup Redutor está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Farmaben. Ao chegar à farmácia, exige a Makeup Redutor de medidas. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Olha só, você que tem doutorado acompanhando o programa da comunidade. São 11 horas e 37 minutos. Ainda nesta edição do programa da comunidade, a gente vai trazer para você informações atualizadas sobre o sistema prisional. Infelizmente, o secretário da Administração Penitenciária, Pedro Florencio, não é mais secretário. E pediu exoneração e o governador, dessa vez, aceitou. Ele já havia pedido antes, devido a essa confusão toda que aconteceu no início do ano. E a gente vai trazer essa informação para você. E vamos trazer também informações sobre os rodoviários. Eles prometem parar, prometem paralisar. Hoje é a Assembleia. Tomara que eles cheguem a uma negociação junto com os empregados, com os empregadores, com os empresários. Mas esse é o destaque também que você vai assistir hoje no programa da comunidade. São 11 horas e 38 minutos. Já já a gente está de volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho